Salve rapaziada, beleza? DJ tá na área, como é que cês tão, véi? Então, só quero passar pra dar dois avisos pra vocês. Primeiro, eu vou trazer uma série nova no canal, desses clipezinhos mais curtos, são alguns clipes que eu tenho na Xbox, alguns clipes que eu consigo trazer todo dia pra vocês. Vão ter no máximo uns 5 minutos de duração, porém, eu preciso que vocês deixem um like, se inscrevam no canal pra eu continuar trazendo muitos, muitos, muitos pra vocês, muitos episódios, e trazer com mais frequência, eu pretendo trazer todos os dias, um por dia, ou às vezes quando der, dois por dia, porque, tipo assim, são clipes bem curtinhos e dá pra fazer. Só que, tipo, eu preciso do apoio de vocês, porque se eu ver que não tem retorno, não dá pra fazer, não dá pra nem continuar mantendo o canal, porque meu canal já é pequeno, e se não houver retorno de nada, nem compensa continuar com ele. E o outro recado é, me siga lá no Instagram, é só procurar WDJW, a gente tá quase batendo 3 mil seguidores, me ajuda a bater essa meta, a meta é 10 mil até o fim do ano, rapaziada, então a gente tem muito trabalho pra fazer, vou continuar com os leaks, e outra, tá tendo live todos os dias, twitch.com.br, WDJW, tô cobrindo todos os eventos, todos os dias, e tô trazendo vídeo pro YouTube todos os dias dos eventos, mas, igual eu falei, eu preciso do apoio de vocês. Mas é isso aí, rapaziada, eu só queria dar esse recadinho no começo da partida, e é isso aí, espero que vocês gostem, um abraço pra vocês, e vou tentar trazer esse vídeo todos os dias. Mas antes, só se liga nesse tracking aí do Octane, que porra, o moleque deve ter ficado puto que ele não conseguiu escapar. Mas é isso aí, rapaziada, valeu, se cuida e falou. E aí, rapaziada, valeu, se cuida e falou. E aí. O que é isso? 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 O que é isso?